Servidor ou servidora do IFPE, você sabe como funciona a aposentadoria após a reforma da Previdência? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o benefício de aposentadoria, tipos de aposentadoria e também sobre o abono permanência, atualizados conforme a Emenda Constitucional 103 de 2019. O que é aposentadoria? Benefício de caráter contributivo e solidário, assegurado ao Servidor Público Federal, concedido pelo órgão responsável pelo pagamento do aposentado, em virtude de ter sido alterada a situação de ativo para inativo, por ter completado as condições exigidas pela norma legal. Tipos de aposentadoria Voluntária Passagem do servidor da atividade para inatividade, com proventos integrais ou proporcionais, por ter completado o tempo de contribuição, tempo de serviço e idade exigidas por lei. Compulsória Servidores que atingiram 75 anos de idade em serviço Especial Aposentadoria das pessoas com deficiência Atividades de risco Atividades que demandam alta exposição a agentes nocivos à saúde Por incapacidade permanente Situação de força maior que o impossibilite definitivamente de continuar desempenhando as suas atividades normalmente. Para o professor do ensino básico, técnico e tecnológico É possível a aposentadoria com redutor de 5 anos, exclusivo para funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inciso 1º do artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019 Regras de aposentadoria após a Emenda Constitucional 103 de 2019 Regras geral Artigo 40 e Artigo 10, com redação da Emenda Constitucional 103 de 2019 Regra de transição do Artigo 40 e regra de transição do Artigo 20 Regras para aposentadorias especiais Todas as regras sofreram alterações na idade mínima, tempo de contribuição e ou tempo de serviço público. O servidor fará juiz ao benefício de aposentadoria no momento em que cumprir, cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Para saber detalhadamente sobre cada regra, procure sua unidade de gestão de pessoas. A boa permanência em serviço É uma vantagem financeira a qual faz juiz o servidor que completou as exigências para determinadas regras de aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade. O servidor que optar por permanecer em atividade fará juiz a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória ou optar pela aposentadoria voluntária. O valor do abono de permanência equivale, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária recolhida. No caso dos servidores civis da União, até que seja publicada a lei modificando o valor. O abono corresponderá exatamente ao valor da contribuição previdenciária. São requisitos necessários à concessão de abono de permanência, ocupar cargo efetivo, optar por permanecer em atividade e cumprir os requisitos para aposentadoria previstos legalmente na Constituição Federal, conforme artigo 3º, parágrafo 3º da Emenda 103 de 2019. O implemento dos requisitos de qualquer regra de aposentadoria dá direito ao abono de permanência? Não, pois o abono de permanência é devido aos servidores que completam os requisitos para aposentadoria voluntária. Logo, isso exclui as seguintes modalidades de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente e a aposentadoria compulsória. Para confirmar se você tem direito ao abono de permanência, solicite uma simulação na unidade de gestão de pessoas do seu campus. Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Ao longo de nossa vida, podemos perder, temporária ou definitivamente, as condições de saúde necessárias à execução das atividades laborais. O que devemos fazer quando isso acontece? O servidor ou servidora deverá enviar atestado médico ou odontológico pelo aplicativo Sogove até o quinto dia a contar do início do afastamento, ficar afastado para tratamento de saúde e passar por avaliação pericial. E se mesmo após a licença para tratamento de saúde, o servidor ou servidora não recuperar sua capacidade laboral? Quer dizer, se a perda não for temporária, nesse caso, se for constatado que a perda da capacidade laboral é permanente, aí o caso encerjará na indicação de aposentadoria. Como podemos definir a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho? Aquela que ocorre quando o servidor ou servidora for acometido de uma doença que o incapacite permanentemente para o exercício do cargo, função ou emprego em decorrência de alterações provocadas por doença ou acidente com impossibilidade de reabilitação ou readaptação. Então, em que momento exatamente fica configurado o caso de aposentadoria por incapacidade permanente? Com quanto tempo de afastamento? Quando o período de afastamento para tratamento de saúde atinge 24 meses, ou seja, 730 dias, ininterruptos ou não, pela mesma enfermidade ou doença correlata, ou a qualquer tempo, mesmo antes de completados os 24 meses, caso a junta médica oficial confirme a impossibilidade de retorno à atividade e não for possível a readaptação do servidor ou servidora em outra função. O que é readaptação? Em que situação pode ser aplicada? Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Ela poderá ser aplicada quando o servidor ou servidora não consegue exercer plenamente todas as atribuições do cargo de origem, mas consegue parcialmente ou as de cargo de semelhante complexidade. O que acontece quando o caso não é possível de readaptação ou quando não dá certo a tentativa de readaptação? Nesse caso, o servidor ou servidora deverá ser aposentado. Qual o valor dos proventos que a pessoa ficará recebendo quando for aposentada por incapacidade permanente para o trabalho? O cálculo dos proventos levará em consideração se o motivo da incapacidade permanente para o trabalho decorreu de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável especificada em lei, podendo esse valor ser integral ou proporcional ao tempo de contribuição. Se o motivo da aposentadoria for uma dessas doenças especificadas em lei, automaticamente o servidor ficará isento de pagar imposto de renda? Não! Após a aposentadoria ter sido efetivada, é necessário abrir um processo no SEI, anexando o laudo que comprove o diagnóstico da doença especificada em lei e, após passar por perícia, a gestão de pessoas lançará o benefício da isenção em folha de pagamento. O que acontece se o servidor ou servidora não concordar com a indicação de aposentadoria emitida pela perícia oficial em saúde realizada pelos peritos do SEI? Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados por meio da interposição de pedidos de reconsideração e de recurso. A reconsideração é uma reavaliação por meio de perícia composta pelos mesmos peritos que emitiram a decisão inicial, enquanto que o recurso é uma nova junta realizada por diferentes peritos, quando é mantida o posicionamento inicial na reconsideração. Como se dá o fluxo do processo de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho? Após a realização da perícia e constatada a incapacidade permanente para o trabalho, os peritos que compõem a junta médica emitem o laudo com a indicação da aposentadoria. Então, é aberto um processo de aposentadoria pelo setor de perícias médicas do SEI e encaminhado via SEI para a coordenação de gestão de pessoas do respectivo campus do servidor ou servidora. A coordenação de gestão de pessoas dará continuidade aos trâmites administrativos até a publicação da portaria de aposentadoria e lançará na folha de pagamento. A partir de que momento a aposentadoria passa a vigorar? A partir da data da publicação da portaria, sendo o laudo considerado como prorrogação da licença, até que a portaria seja publicada. É importante destacar que a equipe multiprofissional do SEIS, através das suas profissionais de serviço social e psicologia, realiza o acompanhamento periódico dos servidores e servidoras com afastamentos prolongados, com vistas aos processos de readaptação e de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Esse acompanhamento será formatado de acordo com a especificidade de cada caso. Nos casos em que os servidores e servidoras não se encontram habilitados, podem ser realizados atendimentos com as pessoas de referência da sua família e rede de apoio. Por isso, é muito importante que seus dados cadastrais mantenham-se atualizados com suas chefias e junto ao setor de gestão de pessoas. A equipe multiprofissional do SEIS também poderá articular a rede psicossocial e os serviços socioassistenciais de acordo com as necessidades apresentadas nos atendimentos. No caso de dúvidas, procure a coordenação de gestão de pessoas do seu campus ou reitoria e o SEIS do IFPE.